O meu colega vai fazer a apresentação e eu só queria fazer uma pequena introdução particularmente ligada a esta nossa presença cá em Portugal, que está enquadrado no âmbito projeto de segurança alimentar e nutricional, baseado em agricultura urbana, nos países da Cplp, que, pronto, Moçambique acabou sendo abrangido particularmente em duas grandes cidades, que é Maputo na região sul e Nampula, que é o extremo norte do país. As duas cidades são municipais e tiveram este aproveitamento. Então, para nós é uma experiência nova trabalhar em hortas, sobretudo com a designação de hortas sociais e havia interesse em tentarmos perceber um bocadinho o que é isso, como é que é feito, por forma que tivéssemos um início que talvez fosse um pouco mais estruturado. Então, daí veio esta iniciativa de nos fazer visita e vermos vários locais. Só que a visita acabou superando um pouco a nossa expectativa. Nós pensávamos que íamos ver uma ou duas hortas e simplesmente íamos encontrar pessoas a cultivar. E fomos encontrar coisas que não conseguimos descrever de tão grande e tão bastante significativa que fomos. Então, coisas como, por exemplo, o projeto de leamento das áreas agrícolas. E pronto. Nós não tínhamos a clareza disso e vemos como um instrumento extremamente importante para assegurar, sobretudo, a questão da monitoria desta atividade. Entre vários elementos pode ser aproveitado. A questão da formação teórica e prática, como é feita, fazemos também, mas há um exemplo do que o André Miguel fez referência e nós visitamos as hortas onde faz parte. Como é que isto é feito, percebemos que é algo de forma diferente e bastante fundamental. A questão da valorização, do melhoramento da economia familiar, também uma das aprendizagens que nós colhemos durante esta visita, o melhoramento de semente, a questão da transferência de tecnologias, a questão do sistema de informação meteorológica que possa permitir fazer previsões de forma muito clara. Nós temos no país, mas nós estamos orientados de uma forma significativa para a atividade agrícola, mesmo havendo informação que depois é partilhada. Mas aqui conseguimos perceber que é dirigido e de forma estrutural. Sistemas de rega e drenagem também temos, mas aqui vemos coisas diferentes. Mesmo nas hortas urbanas, sejam elas chamadas comunitárias ou sociais, fomos ver um mecanismo de organização, de estrutura que permite o acesso à água de uma forma bastante flexível e tomando em consideração que grande parte das pessoas que são envolvidas nessa atividade são de idade avançada ou são debilitadas. Então, a possibilidade de ter a água perto que lhes possa facilitar todo um processo acabou sendo uma experiência a revejar. A questão do imparacenamento agrícola, parecendo que não, quer dizer, nós temos tensas áreas, mas acabamos usando de uma forma meio, não estaria a exagerar, mas é um pouco desorganizado e vimos aqui só a paisagem que isso apresenta já é suficiente para um passeio turístico bastante significativo. A questão da consociação e rotação de culturas. O valor que isso tem, não só pela beleza do campo, quando apresenta várias culturas, mas o valor, seja ele, natureza econômica, natureza social e, sobretudo, na questão da conservação do solo. E vimos com o maior prazer. Então, estarei aqui a fazer uma lista que nunca terminaria, mas particularmente o que eu queria dizer é muito obrigado por esta visita, particularmente a todos que nos receberam, fomos muito bem atendidos. Confesso que em algum momento ficamos com receita, pronto, esta questão da cor seria um problema, afinal de contas não é verdade. Obrigado, podemos ser testemunhos a qualquer ponto que, pelo menos em Portugal, nós fomos a Porto, nós fomos a Lisboa, estivemos aqui em Coimbra e o tratamento foi dos melhores e só temos a dizer bastante obrigado por este acolhimento que foi nos dado cá. E esperamos voltar a outra vez e também, se calhar, levarmos algumas pessoas para Moçambique para poderem ver de perto o que é que está a ser feito lá. Obrigado. Então, vou deixar a apresentação para o meu colega. Obrigado. Bom, essa apresentação singe-se mais ou menos naquilo que é a nossa experiência com trabalho no setor da agricultura. Nós pertencemos ao município de Maputo, cujo timbre bem apresentável tem duas palavras que significam muito naquilo que é o nosso trabalho, que é o povo unido e soberano. De certa forma, acaba nos ligando naquilo que é a questão da segurança alimentar e nutricional. Portanto, essa apresentação singe-se naquilo que é a experiência da agricultura que são as nossas atividades ao longo dos tempos, em promoção daquilo que é agricultura e a questão da garantia da segurança alimentar e nutricional. naquilo que é a sequência da apresentação, cá temos a introdução, a área e população agrícola, na qual o município de Maputo rege a questão das principais culturas e a produção agrícola que também se encontra dentro dessa área, a questão relacionada com os tipos de de produção e aquilo que é da nossa tutela, que é o serviço de apoio que nós prestamos com o Conselho Municipal aos próprios agricultores que se encontram na cidade de Maputo. E por fim, como nem tudo é bonito, mas também temos certos desafios e certos constrangimentos que vivemos enfrentando ano após ano. Bom, a cidade de Maputo, no seu contexto, ela tem a designação de município de Maputo, mas anteriormente foi fundada em 1782 com a designação de Lourenço Marques. Portanto, foi elevada a categoria de vila em 1876 e a cidade em 10 de novembro de 1887. Para dizer que, concretamente, no mês passado, em novembro, a cidade de Maputo completou 126 anos da sua existência. E passou-se a designair Maputo um ano após a independência, com base na lei onde o decreto 10 para 90 ou 76. Portanto, a cidade de Maputo tem uma superfície estimada entre 145,7 km², distribuídos em sete distritos municipais e com cerca de 102 bairros, com uma área estimada em cerca de 34,570 hectares. E a população lá existente é de cerca de 1 milhão e 94 mil 315 habitantes, com uma densidade de 3.156,37 habitantes por quilômetro quadrado. Para dizer que, de facto, lá vive muita gente que também tem um pouco de base daquilo que é o seu trabalho e a agricultura. Portanto, indo para aquilo que são as principais atividades econômicas, temos a questão da agricultura, que é, sobretudo, aquilo que é o nosso selo de ligação e também aquilo que permitiu que nós viéssemos cá a Portugal para trocar um bocado essa experiência. Mas, fora da agricultura, temos a questão da indústria e comércio, o turismo, principalmente o urbano, a questão da pesca e a prestação de serviços. Bom, essas atividades, por mais que estejam aqui como atividades econômicas, acabam se incluindo naquilo que é o nosso departamento. Nosso departamento é de atividades econômicas e todas as atividades estão inseridas lá com um pessoal diversificado e cada qual com a sua especialidade. Bom, acerca daquilo que é a composição da cidade de Maputo, os sete distritos municipais têm quatro que são potencialmente agrícolas, cuja localização encontra-se aqui no mapa. Tem o distrito Cambocan, que é ligeiramente atravessado por um rio, que é, sobretudo, a principal fonte de regra para as hortas encontradas à beira ou abaixo desse rio. Tem o Camavota, que, sobretudo, é onde está sendo implementado o projeto de hortas sociais com apoio da CPLP e da ISAC, nesse sentido. E, por fim, Catembe e Canhaca. Portanto, sendo Canhaca um distrito potencialmente turístico, é uma reserva biológica e um patrimônio da Unesco. Catembe, que tem características mais, digamos, rurais e um bocado levado à área do similar. Portanto, ele há praticado mais a questão da agricultura. Não praticam-se mais as hortas, mas praticam-se mais a questão da agricultura de sequeiro. Bom, então, daquilo que é a história da agricultura na cidade de Maputo, nota-se em duas fases distintas. Primeiro, a questão de antes da independência e depois da independência. Até lá, algumas palavras que talvez não vai ser de agrado de muitos, mas antes da independência, nota-se aqui o que foi um tempo em que nossos descendentes, portugueses, entre aspas, estiveram lá e deram início àquilo que é a atividade agrícola, que é praticada. E depois tem a questão da pós-independência, que teve um grande avanço em 1978, com, então, na altura, o saudoso presidente Zamora Machel como o impulsionador daquilo que é aproveitamento das zonas marginais da cidade para a produção de alimentos, para garantir aquilo que é a segurança alimentar e nutricional. Portanto, a partir daí é onde todas as baixas, quer dizer, a baixa do Rio e Flane, a zona das maotas, que passou-se a produzir hortícolas para aquilo que é alimentação e abastecimento da grande cidade de Maputo. Portanto, como já bem dizíamos, a ideia, o objetivo dessa apresentação é mais ou menos partilhar aquilo que são as nossas atividades em prol da agricultura urbana e perurbana. portanto, em termos de área e população agrícola, temos cá um gráfico que descreve mais ou menos aquilo que são as potencialidades em termos de produção de cada distrito. Nós dissemos que temos quatro distritos potencialmente agrícolas, que é o Camavota, Cambucoana, Catembe e Canhaco. Portanto, sendo o Camavota o potencial, quer seja em termos de área, assim como em termos de produção. Em termos de área agrícola, o Camavota conta com volta de 897 hectares de produção, enquanto que o imediatamente a seguir, que é o Cambucoana, por volta de 261 hectares. E fim do qual o Canhaca, que é o menos potencial em termos da agricultura.